Olha aí, estamos aqui pro cento episódio de Full Metal Alchemist Brotherhood, essa série maravilhosa com o meu parceiro Ian. E aí, irmão, como que você tá? Tô animado, vamos que vamos, porque hoje a gente tá maratonando, gente. Hoje a gente vai ver quatro episódios limpo e higienizado aqui. Exatamente. Então, bora que bora começar. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, compartilhar o vídeo e visitar o canal do Ian e todos os links aí na descrição pra ir pro Discord da Soberana, beleza? Então, bora que bora. Ah, ficou na carga dos animais. Uma pergunta idiota, boba, 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 boba. Tem noção de quem foi a primeira pessoa que criou esse negócio de você ficar sempre batendo continência pra alguém na história? Não, eu não entendo de história militar. Da onde que vem essa parada de você fazer gesto e, sabe, indo pra bandeira, essas paradas, assim, de patriotismo? Eu não sei da onde vem esse gesto aqui, mas a ideia de um exército regular vem na maior... Se generaliza, né, nos países com a fundação dos estados nacionais. Porque uma das formas... Vixe, eu teria muito pra falar sobre isso. Mas tem a ver com a fundação dos... Uma coisa que a gente tem que ter noção, gente, só pra não tomar muito tempo, é a nossa noção de país é muito recente. Ela se generaliza mais ou menos no século XIX. Então, o que eu tô chamando de país, né? Esse estado-nação com fronteiras rígidas, geométricas... Porque antes não era assim. Não era da linha pra cá um país, da linha pra lá é outro país. Isso é recente pra caramba, sabe? E de que nós temos uma pátria, de que nós somos diferentes dos que estão do lado de lá. E esses símbolos nacionais, com cores e emblemas, bandeiras e história, uma história geralmente idealizada, isso tudo é muito recente, por duas razões. Por conta do avanço do capitalismo, o que força a formação desses estados nacionais é o avanço do capitalismo. E uma coisa que é importante da gente ter clareza. Os estados nacionais, eles são eficientes pro capitalismo porque eles nivelam as classes sociais. A bandeira do Brasil, Lode, em tese, representa tanto você quanto o velho da Havan. Representa tanto o Bolsonaro quanto o Lula. Caralho! E aí você representa tanto o pobre quanto o rico. É um símbolo nacional que tá acima das classes. E estar acima das classes é importante pra manutenção dessa dinâmica de classes. Uma das coisas que faz com que um povo se veja como diferente do outro é uma guerra. Então, por exemplo, uma das coisas que fundou o Estado-nação Alemanha em 1871, antes de 1871, não existia Estado-nação Alemanha. Foi a Guerra Franco-Prussiana. Porque ela claramente criou um lado de lá e um lado de cá. Esse exército regular é uma das coisas que é funcional pra criação de um Estado-nação. Caralho! Eu sei que eu fui muito longe. Não, não. Não vou ficar me atendo muito a isso. Mas de onde vem o gesto da continência, eu não sei. Sim, sim, sim. Eu não sei. Porque aí, na hora de se falar de exército, se inspiraram muito no exército romano, nas palavras em latim. Sim, já vem de outros carnavais. Mas é uma inspiração, né? É uma inspiração do... A galera falou romano. Talvez eles tenham se inspirado em algum gesto romano antigo. Mas quando isso se generaliza e vira uma coisa comum entre Estados-nação é por volta do século XIX. Na hora. Bom, eu vou levar pra mim, por meu coração, que alguém olhou pra um sol igual esse que tá no anime e colocou a mão assim, ó, pra enxergar. E a pessoa do outro lado achou que ela também tava batendo uma continência. E aí, os dois olharam e falaram que é isso, irmão? Ah, sei lá. Bateram continência pro sol, né? É. Vamos fazer sempre que a gente se vê, pô. Sempre que a gente se vê, a gente faz isso, então, pra marcar esse momento nosso. E aí, ficou. Se é engraçado, é verdade. Eu tenho essa... Essa é a massa. Ah, só uma coisa. O camarada falou no chat. Mas, Ian, então, como é que a gente deve lidar com a questão nacional? Esse comentário do chat me lembrou disso. Nós, comunistas, não somos nacionalistas. Nós somos internacionalistas. Então, não é à toa que, por exemplo, o hino mais reconhecido pelos comunistas é a internacional. Ou, quando nós tínhamos os movimentos de trabalhadores, eram movimentos internacionais, Associação Internacional dos Trabalhadores, a Comiternia, a Internacional Comunista, que é... Você já ouviu a frase, Lodi? Trabalhadores de todos os países unidos. Tem várias traduções, né? Trabalhadores de todo o mundo unidos. De todo o mundo. O que nos une é a luta de classes, e não o sentimento nacional. Ah, que... Entende? Caralho, que às vezes é um sentimento até egoísta também, né? Não, é um egoísta. O que a gente chama, a palavra mais precisa, é um sentimento chauvinista. Que tem a ver com uma figura lá da época do Napoleão, que é o Chauvin, né? Por isso, o chauvinismo. Que era uma figura militar que era ultranacionalista. E o ultranacionalismo e o menosprezo pelo que é estrangeiro ficou reconhecido como o nome desse cara, que é o Chauvin, né? E aí a gente tem a palavra chauvinismo, que é a ideia de que não só você é um grande país e você pertence a uma grande nação, mas de que todas as outras nações são inferiores a você. Caralho, isso é muito discurso do americano também, né? Do americano. Os americanos são muito chauvinistas. Muito, muito, muito chauvinistas. Caralho, você falando agora assim, tipo, começa a lembrar muito daquela coisa do American Dream, porque a gente que faz tudo aqui, a gente é foda e tudo. E aí isso vai criando a síndrome do vira-lata também nos outros lugares, né? Porra, caralho, que loucura. Eu lembrei daquele meme da repórter entrevistando. É, mas por que que você não foi trabalhar hoje? E aí a prof... E aí a prof... E aí a prof... Não sei se é uma professora, eu não lembro agora, ela segue correndo. Lembra? Senhora! Ah, sim, senhora! É o senhora, senhora. Que ela tava fraudando o ponto, é. É. Sabe, senhora? Ô, senhora! Ela meteu o pé lá. Caralho, que retrato falado bom, é. Ele é uma mistura do... Daquele ator, que eu esqueci o nome agora, que faz o pai do Chris. O Terry Crews. Terry Crews, que ele também desenha pra caralho, você já viu? O Terry Crews é o Armstrong na vida real, né? É, porque, mano, tem desenhos dele que são pinturas, mano. Caralho! É real! Terry Crews é muito foda, né? Não, na moral, Terry Crews é sensacional. Tanto que tem um episódio de Block 99 que é um desenho dele mesmo, e ele é muito perfeccionista. É muito bom, velho. Tem um vídeo dele muito bom que eu recomendo também pra galera, que ele fala sobre o vice em pornografia, como ele tinha esse problema. Sim, sim, ele tinha vice em pornografia, é. Eu acho o Terry Crews um cara muito foda, de verdade. Ele é foda demais, cara. Eu lembrei dele agora. É interessante ver que aparentemente nesse bairro onde eles estão, nesse local, a galera é mais... Não sei se... A palavra certa não seria miscigenação, mas eles são várias etnias, né? A gente viu... Me parece que eles são... Me parece que é diferente, né? É, eles não são... De cor de cabelo, né? De cor de olho. Isso. O cara chamado Mauro. Mauro, sim. O americano médio abrindo a porta. E aí, é legítima defesa, né? Legítima defesa, legítima defesa. Minha propriedade aqui. O americano médio respondendo uma batida na porta. Caralho. Atira, depois pergunta. O cara é um americano médio. Ele é um americano médio, mas caralho. Você tá querendo me calar? Eu achei que isso aqui fosse a América. Eu achei que isso aqui fosse a América. Eu não tô na América. Caralho, cara. É muito, mano. O Texano, é. O cara é Texano. Olha o Mengele de novo aí, é o que a galera tá falando no chat. O Mengele, quem é o Mengele? O Mengele é o anjo da morte, é o médico que faz experimentos humanos que eu expliquei no episódio lá do... Ah, eu lembro, eu lembro. O cachorro criança que faz todo mundo chorar. Sim, que fez as experiências e tal. Mas ele chegou a meio que fazer uma parada dessa de... Ou ele foi até o final querendo... sendo uma pessoa má? Não, o Mengele foi até o final da vida ele foi uma... Não, ele não... Inclusive o Mengele, aí, continuando a história do Mengele, né? Depois que a guerra acabou ele fugiu pro Brasil. Caralho! Na verdade, ele fugiu pra Argentina, depois ele fugiu pro Brasil e morreu no Guarujá. Caralho! Ele trocou de nome e ficou... Morreu velho pra caralho, assim. Caralho! Não, o Mengele continuou sendo o nazista que ele sempre foi mesmo aqui no Brasil. Porque dá pra ver que esse senhor aqui, o senhor Mauro, ele pelo menos sentiu um peso das merda que ele fazia e tentou compensar isso de uma forma ou de outra, né? Até rolou isso alguma... Tipo, eu não passo pano pra nazista, né? Sim. Mas uma foto famosa é de, por exemplo, oficiais nazistas... Na verdade, não oficiais, mas soldados nazistas assistindo imagens do Holocausto. Porque alguns... Assim, vamos combinar? Deve ter alguns que não sabiam mesmo. Sim, sim. Particularmente da limpeza étnica que tava rolando nos... Volta naquilo que a gente falou, né? Lá no comecinho que, tipo, tem pessoas que caem nesse discurso porque elas acreditam que estão fazendo... São manipuladas. E tem as pessoas que realmente são más. O que eu acho que é difícil da gente passar pano é... Beleza, pode ter gente que não sabia da matança a nível industrial nos campos de concentração. Pode ter. Eu acho que tinha. Mas a motivação da própria guerra era racial. Exato. Os soldados, por mais de baixa patente que ele fosse, ele sabia que o exército tava se movendo em direção ao leste porque o leste era ocupado por eslavos e os eslavos são uma raça inferior. Ele sabia disso. Exatamente. Então, vamos tomar cuidado com... Ah, não, o nazista se arrependou. É difícil. É difícil se arrepender de algo tão grave quanto isso, sabe? Exatamente. Ainda mais depois que você vê tudo o que tá rolando, as câmaras e tal e continua ainda e só mostra que se arrependeu depois que perde. Eu ia falar exatamente isso, Lorde, ainda mais depois que você perdeu, né? Exato. Você se arrepende depois que você perdeu. Vamos ver se você se arrependeria se você tivesse ganhado. Exatamente. Ah, ele tava estudando a pedra filosofal. Você tá com a pedra aqui? Ah, tá aqui, ó. Tipo... Eu carrego no meu bolso todo dia. Mas isso aí parece mais o shot filosofal, o líquido filosofal. Caralho, é um campari filosofal. Campari filosofal, negrone filosofal. O que é isso, cara? É tipo uma moeba lá. O slime. É, eu abri o canal de slime no YouTube. A motivação do Edward é bem egoísta, na real, né? Pensando no macro da história. Sim, desde o começo é a mãe que ele perdeu, quer trazer de volta. É mãe, irmão e ele. É. É bem, tipo, egoísta e ainda mais porque ele faz o erro de prejudicar o próprio irmão também, né? Também, também. E aí, como o Chad falou, ele é uma criança. É uma criança, tem isso também, né? Tem isso, é, tem isso. Mas dá pra ver como tá virando outra coisa já, né? Porque os caras já pesquisavam sobre essa pedra filosofal também, né? Parece um pouco inspirado na Península Ibérica, essa região. Tá aí, de onde ele está? É, por conta da arquitetura, e dos nomes, né? Marco e Mauro, parecem nomes ibéricos, enfim, só uma coisa que eu fiquei pensando. Ah, e você falou da miscigenação, a Península Ibérica é um lugar extremamente miscigenado também. Ah, olha aí, ó. Porque foi uma das primeiras coisas que eu notei quando eles chegaram é que cada pessoa que eles perguntavam se eles viram o doutor, eles tinham um visual totalmente diferente, assim, sabe? A Península Ibérica, ela foi ocupada pelos, foi invadida, né? Pelos árabes por 700 anos. Então, tem uma, um caldeirão cultural lá, enorme, assim. Caralho. Mauro é o único cidade. Doutor Mauro. É. Dime! Não! É. Meia-noite eu te conto. Meia-noite eu te conto pra caralho, é. Meia-noite eu posto no Twitter, velho. Eu achei que o cara tinha colocado a fórmula pra ele, não, é. Meia-noite eu te conto. É, vá até o porto à meia-noite sozinho, né? É. No próximo story. No próximo story, você pode. No próximo story me pegou. Ué, essa aí não apareceu ainda. Não, acho que vai aparecer agora. Ó o doguinho. Ah, ela é a mecânica? É. Ah, apareceu lá criança. É. Ó, bateu. É, eu acho que ela é a mecânica dele, né? Ah, sim. Ela é que arruma. Ó, ó o cachorro tem um outro meio, né? Pra ele ali também. Fofinho. A vovó estourando a tronca essa hora. Caraca. O cachorrinho levando as plantinhas. Se acontecer algo com esse cachorro, eu paro de assistir esse anime, tá? Eu vou só... Não, eu não tô zoando. É muito, é muito já. É. Vem, ia dar pra virada, né? É. Cachigo da paz, bebíamos juntos. Essa soube eu curtir. Sim, viveu muito. Ainda tá vivendo, né? Não tá morta, não. É. Pessoal, o pai dele lá. 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 Pô, dá pra ver como essa guerra de Ishiva, ela realmente pegou muitas famílias, né? Porque até a família da veinha aí... É, mudou totalmente, né? Também acabou sofrendo nas consequências. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que é que eu lembro. Mas... Eu não sei. 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 Batata, doce e frango. É só o que ele precisa. Ele levou o pote de Wey dele. Olha, eles colocaram o fogo na própria casa O cara podia ter passado a casa pra alguém que precisava mais, pô, tá ligado? Porra, cara. Nossa, uma deixa do Edu. Meu cabelo fica assim quando ninguém tá vendo, tá, gente? Sério? É, Neto. É que a galera desenhou você assim. Se eu não tô em live, ele fica bonito. Nossa, eu tô trampando, né? Trabalha e trabalha. Coitada dela, véi. Já acabou, já acabou, já acabou. Pois é, ela é MEI, ela é PJ. Ela é PJ, não tem horário. Tchau. 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 Não é uma coisa tão, tipo, você pode levar choque, né? Mas não sai no sereno, cuidado pra não pegar bi-geográfico, essas coisas assim. Assobiado, eu te chamo a cobra. Olha aí, mais um episódio, mais um episódio, cara. Eu não sei você, Lodi, mas eu gosto mais dos episódios assim, que a história vai avançando devagarinho e vai tendo mais um pouco de contexto, sabe? Eu não sou muito fã de porrada. Eu também não, eu também sou da mesma vibe, tipo, eu gosto de tentar entender aquele universo que tá sendo construído pra quando chegar a porrada, aí você entender o motivo daquilo tudo. Pelo menos, é, você tem uma porrada com contexto, né? É, você não tem uma porrada gratuita, né? Na parada que eles estão fazendo ali. Eu acho que o fumeto, pra algumas pessoas, pode parecer meio lento, sabe? Mas é você entender o contexto que tá sendo apresentado. Que a gente ainda tá, o quê? No sexto episódio. Então a gente já viu muita porrada e a gente tá entendendo a motivação da guerra, o que aconteceu, os irmãos indo atrás do corpo. No final, todas as histórias vão fazer sentido ali, né? Ah, a galera falou nos comentários que tem alguns episódios que tem cena pós-créditos. Hum, deixa eu dar uma olhada aqui. E é a partir de, eu não sei se é a partir desse até. Então vamos dar uma olhada. É, aqui ó. Boa, boa, boa chat, boa chat. A gente, exatamente, a gente é lixo contextualista. É, aí ó. Ceninha pós-crédito, ó. Ih, caralho. Ih. Tá, ela esqueceu um parafuso. Já esqueceu um parafuso já. Bom, foi bom, né, Ian, esse episódio aí? Foi ótimo, foi ótimo. Isso aí é quando tu vai montar um móvel na sua casa e fica sobrando as coisas. Isso aí sempre sobra, mano, sempre sobra, não tem como. É impossível. Bom, esse foi o sexto episódio de Fumeto. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de conferir as redes sociais do Ian. O link na descrição. Discord da Soberana, tudo bonitinho. E o seu comentário, que o Ian tá lendo um por um, hein? Eu leio tudo, hein? Eu leio mesmo. Leio tudo, então presta atenção aí. Vamos que vamos pro próximo. Valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.